O filme é bom à medida que minha experiência é boa? Não existe filme fundamentalmente bom ou ruim por critérios técnicos? Boa pergunta. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece o Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São duas aulas novas todos os meses lá na plataforma por um ano de assinatura. Mas, Felipe, só duas aulas novas todos os meses? São só 24 horas? Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Não toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter um ano de acesso com todas essas aulas, mais duas aulas novas todos os meses. Olha quantas aulas você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que é que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação. Enfim, cinema como espelho. O cinema como olhar. Enfim, tem tudo lá. Vanheirismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Essa parada de a arte é subjetiva, de maneira tão enfática assim, é terra plana. Então se tu ouvir aí a galera falando, ah, mas a arte é subjetiva. Não se questiona. Mentira. A arte não é subjetiva e ponto. Ela é subjetiva? É. Mas ela não é subjetiva e ponto. Por quê? Porque a arte é percebida dialeticamente sobre critérios objetivos e subjetivos. Alguém, ao fazer aquela arte, pensou sobre critérios objetivos, de linguagem, teoria, técnica, mas também sobre critérios subjetivos, a sua maneira de se comunicar, a sua maneira de contar aquela história. Mas tudo isso segue critérios também objetivos. E o espectador do cinema, ele não assimila uma obra de maneira intimamente subjetiva. Não assimila a obra de maneira intimamente subjetiva. Ele assimila de acordo com o seu eu e, portanto, suas vivências, sua maneira de sentir, sua capacidade emotiva e tudo mais. Mas a capacidade emotiva e a experiência do espectador está condicionada também pelo que sabe. E, portanto, pelos valores objetivos que ele adquiriu durante a vida. Pelo que ele leu num livro, pelo que viu num vídeo. Percebe que a maneira como experimentamos o filme, inclusive emotivamente, está condicionada pelo que sabemos objetivamente? Estão percebendo? Então dizer que a arte é puramente subjetiva é uma mentira. Porque ela é condicionada por um valor subjetivo, que é justamente a maneira como eu assimilo a coisa. Mas, sobretudo, a maneira como eu assimilo a coisa é também a maneira pela qual eu sei as coisas. O que sei é o que sou e o que sou é o que sei. Ponto. Tá ligado qual é a questão? Tá ligado qual é a questão? Então, dizer o filme é bom à medida que minha experiência é boa, não existe filme fundamentalmente bom ou ruim por critérios técnicos? Sim e não. Por que eu digo sim e não? Eu digo sim porque você tem que sustentar o seu gosto. Então, se você gostou do seu filme, sustente o seu gosto. A despeito do que outras pessoas acreditam. A despeito de o filme não ser considerado lá grandes coisas na história do cinema e tudo mais. Você já sabe, por exemplo, eu adoro Mulher Maravilha 1984. Me julguem, mas eu gosto do filme. Ah, Felipe, mas ele é tematicamente problemático. Eu também acho dramaticamente problemática, mas eu acho que formalmente, eu acho ele formalmente interessante. Até corajoso em alguns momentos de ser autoconsciente, brega, cafona, como o super-herói é. Sabe qual é? Então, percebe? Sustenta o seu gosto. Sustenta o seu gosto. Mas compreenda também que, e aqui que tá a grande questão, não basta sustentar o seu gosto. Ou seja, não basta você falar assim, eu gosto do filme, então pronto, acabou. Gosto não se discute. Mentira. Gosto se discute sim. Gosto, inclusive, é um dos ramos de estudo da estética. O que que se estuda na estética? O estudo do belo. Mel, tua boca tenho mel. O estudo da teoria da arte e o estudo da teoria do gosto. São três ramos fundamentais do estudo da estética. Então, porra, as pessoas tão aí anos estudando teoria do gosto. E aí tu vai, pra tu chegar assim e falar no Twitter que gosto é subjetivo? Que gosto cada um tem o teu e foda-se, acabou? Não é assim que funciona. Existe um ramo no estudo da estética. Estética é ciência da percepção só pra estudar isso. E a gente vai ficar dizendo que estética é, sabe, vai ficar dizendo que gosto cada um tem o teu e foda-se. Não. Gosto se discute e se discute sim. E a discussão do gosto é um dos processos fundamentais do desenvolvimento da crítica cinematográfica, da crítica de arte. Da crítica como um todo, na verdade. Não só de arte. Porque aqui que tá a questão. Sustente o seu gosto. Mas saiba que o seu gosto sustentado, jogado ao mundo, ele está disposto à crítica. E a crítica é um movimento dialético. É isso que é a grande questão. Então aqui, eu tô aqui sustentando o meu gosto de Mulher Maravilha em 1974. Ou seja, o que eu estou fazendo é, pondo no mundo esse meu gosto, e o meu gosto ele é condicionado pelo que sei, aquilo que eu disse pra vocês anteriormente, dialeticamente o que sei e o que sinto, é a experiência que eu tive com Mulher Maravilha ou qualquer outro filme, eu jogo essa minha experiência ao mundo. E ao lançar a minha experiência ao mundo, esse meu gosto ao mundo, eu estou condicionando essa minha experiência, a crítica, o meu gosto posto no mundo se transforma em tese. Posto ao mundo, a tese, tá disposto a vocês provocar a ela, a antítese. E da tese e da antítese surge uma última síntese desse processo. Porque vocês vão começar a falar, você tá maluco, como é que você gosta de Mulher Maravilha em 1974? Como é que você gosta dessa porcaria? E aí vocês vão tentar também, por exemplo, responder, por que que isso não é assim? Por que que não se sustenta esse gosto e tudo mais? Percebe? Como o gosto é subjetivo e apesar de eu jogar ao mundo a minha experiência e dizer, portanto, que ela é boa enquanto o gosto, ela está disposta à crítica. E é justamente esse movimento crítico que forma a história e que constrói a história. Ou você... Como é que vocês acham que surgem os grandes filmes da história do cinema? Vocês acham que eles nascem e já surgem como grandes filmes? Não. Os grandes filmes surgem do debate público, do debate crítico acerca deles. Percebe? Um Corpo que Cai foi um filme que em seu lançamento foi difamado. Foi bomba. E que ano após ano, através do debate crítico, o Truffaut vai escrever um livro inteiro só pra Hitchcock. Através do debate crítico, Vértico se transformou no maior filme da história do cinema. Ou pelo menos em um dos maiores filmes da história do cinema. E tem uma aula de introdução ao cinema só sobre Vértico. Assine. Link na descrição desse vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL